Essa é a minha infância em Ubatuba, que eu acho que até os 18 anos ainda era como uma criança. Acho que esses momentos foram essenciais na minha vida, para me tornar quem eu sou profissionalmente, pessoalmente. Então, momentos que não trocaria por nada. Assim, Ubatuba tem uma natureza que vocês podem ver que é o sonho de quem mora e trabalha a vida inteira na cidade e quer escapar para a praia. Tem de tudo, né? Tem esse verde maravilhoso, tem a praia, altas ondas. Então, assim, foi bom demais crescer aqui na nossa infância. É meio nostálgico. Só a sensação, assim, a experiência de estar de volta no quintal de casa, surfando com os amigos, tendo um tempo de qualidade com eles. Um monte dos meus amigos, cada um está em um momento da vida, mas acho que o mais legal de tudo é que toda vez que a gente se encontra, é sempre a mesma vibe de quando a gente era moleque. A gente volta a ser criança quando está junto, acho que é isso que é o mais da hora. Com certeza, eu ia voltar no tempo, passar um filme assim. Se inscreva no canal. O nosso amor em que ficou era tão bonito e se acabou Onda é também amor do mar, morre se o vento não soprar Pobre da chama de amor apagar, sol ilumina a estrada do nada Pobre da onda que é o mar tanto enfeita, sem olhar que vento é ilusão Deu amor maior que recebeu e depois morreu Quando o nosso amor em que ficou era tão bonito e se acabou Onda é também amor do mar, morre se o vento não soprar Pobre da chama de amor apagar, sol ilumina a estrada do nada Pobre da onda que é o mar tanto enfeita, sem olhar que vento é ilusão Deu amor maior que recebeu e depois morreu Pobre da onda que é o mar tanto enfeita, sem olhar que vem O nosso amor em que ficou era tão bonito e se acabou Essa experiência traz mais firmeza para as nossas raízes E, mano, fica todo mundo ali, robo, feliz, lindo de todo Surfando em qualquer tipo de mar, pô, deu as melhores ondas do mundo Mas a vibe valeu o surf, então acho que essa liberdade, essa felicidade aí E sol, é o que resume Passo uma semana na Califórnia e volto é diferente, cara Você sente que o calor humano aqui é diferente E, pô, a galera fica muito amarradona de receber aqui a gente Mas para o Felipe deve ser diferente, né Acho que vem daquela história que eu falei da minha infância De como era, né, se parar para pensar, era muito simples, mano A gente tinha uma bike, uma prancha, umas moedas E aí, mano, era tipo comer pão doce para matar a fome e surfar Então era algo muito simples E no mundo de hoje, mano, tudo é tensão, correria, tudo de imediato Aliás, tu tem que postar, tu tem que falar, tu tem que isso e tal Então, aí você volta e revive esses momentos assim Acho que traz de volta essa simplicidade, essa humildade Desses valores e princípios, né, que acabamos perdendo aí durante essa correria da vida louca É importante, né, ele estar preservando, não foi as amizades, essas memórias, né, daquilo que formou o caráter dele Viver num lugar igual o Batuba, ter as amizades que ele teve, né É, se inspirar nas pessoas que fizeram parte da infância, enfim, da adolescência dele Eu acho total importante ele estar vindo, tá Tendo esse carinho com a galera que torce tanto por ele, sempre Então assim, rever, mano, e olhar pra galera e ver que a galera tá muito feliz, tá, Leandro? Com o meu sonho, que eu realizei, aliás, porque todo mundo torce É, você sente que você tá impactando, obviamente Eu aprendo todo dia, aprendo todo dia com a humildade dele, com, enfim, o caráter dele A pessoa que ele é, a vibe que ele transmite com as pessoas, pô, aprendo todo dia Aí quando você não tá procurando uma confirmação, você não tá procurando uma confirmação de nada Mas vem um bagulho que você fala, caraca, eu pode criar isso mesmo, tô fazendo certo Acho que é uma forma de eu devolver, né, pro Batuba, pra minha comunidade Tudo que eu sempre vivi, tudo que eu sempre ganhei aqui em Batuba, né Todo respeito, então acho que, né, acaba sendo minha forma de gratidão E, obviamente, pensando na próxima geração, pensando na comunidade, né Pensando no bem-estar de todo mundo Eu acho que, né, todo mundo merece uma chance, todo mundo merece uma oportunidade Seja no surf, seja em qualquer outra área de vida E é isso que a gente tenta trazer, né, no projeto Namaskar E, pô, tá dando certo, é um projeto muito pequeno ainda A gente não tem muito recurso, mas a gente faz o que dá E, né, com os parceiros que eu tenho, né, no surf e com as marcas que me apoiam A gente conversa e eles abraçam a ideia também Então, tem sido bem legal ver esse crescimento no projeto Namaskar Acho que isso é a parte mais gratificante de ter sucesso em algo, assim Você ver que você, com o teu poder de ser exemplo, de fazer as coisas direito Você pode inspirar outras vidas Então, pô, isso é gratificante demais A oportunidade está aqui, mano, todo lugar lindo, né, e dentro do projeto essa oportunidade é incrível Né, a molecada não precisa se preocupar com nada, né, vai ter todo o suporte Você vai aprender a fazer um monte de coisa, sabe, aprender a ter princípios Aprender a ter caráter, então, assim, acho que isso é o que mais conta, né, nessa molecada Nova geração, e que o surf cada vez cresça mais aqui E cada vez mais possamos ter exemplos, né, dentro do surf E que isso torne um esporte cada vez maior Mesmo se não fosse meu irmão, eu acho que eu me orgulharia muito de ver um cara igual a ele Conquistando o que ele está conquistando Colhendo os frutos daquilo que ele, né, a vida inteira se empenhou a fazer E é um exemplo, né, mano, o cara é um exemplo Eu gosto de falar, tocar no assunto sempre Quando me perguntam, ele é um campeão fora d'água já Mesmo antes dele ter ganho nos títulos, ele já era um campeão É uma responsabilidade você influenciar muita gente Então, é legal saber que estou fazendo certo E estamos no caminho certo E é isso, eu vejo muita gente feliz E é um campeão fora d'água 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 E é um campeão fora d'água